Beat Monstro Área 19 Campinas Bruno Cury Frank J Ricardo Rap É o certo pelo certo, não dá erro não Somos todos inverso, nossa legião É o certo pelo certo, não dá erro não É o certo pelo certo, não dá erro não É o certo pelo certo, não dá erro não Somos todos inverso, nossa legião Legião Lysio, Lysio, Lysio